E aí pessoal, estou com um vídeo aqui interessante para vocês, tá? A gente vai mostrar para vocês aqui o nosso campo agrícola, tá? Nossa plantação de arroz e milho. Infelizmente o milho não vingou, tá? Não deu certo porque era uma área bastante alagada e o milho ele não se dá com a água, mas o arroz ficou show de bola. Vou estar mostrando para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Vai estar me ajudando aí com os nossos conteúdos. Compartilha, curte aí nossos vídeos aí. Olha aí pessoal. É a plantação de arroz aqui no campo agrícola aqui. Tudo isso aí amarelo aí. É o arroz. Os cachinhos de arroz aí. Um metro de altura e o pé de arroz aí. Esses grandes assim são os matos mesmo, que sempre tem. Tá? Mas aí. Quase não veio o final. Só de tanta plantação de arroz aí. Mas eu vou chegar aqui mais para cá para frente. Tudo isso aqui é arroz, ó. Bonito, ó. Filmar aqui para vocês aqui mais de pé. Olha aí, ó. Para quem nunca viu arroz, ó. Tá pessoal? Aqui o nosso campo agrícola aqui, tá? E onde a gente mora aqui no nosso interior aqui, ó. Nossa plantação de arroz, tá? Certo? Olha aí. Minha filha mostrando aí, ó. O cachinho de arroz aí. Para quem nunca tinha visto aí, ó. Tá bom. Tá bom. Tá não. Não tá sujo não, ó. Tá bonito demais aí. Cada torceira linda aí, ó. Tô sofrendo. Tudo arroz. Esses daqui ainda estão amadurecendo ainda. Tá, mas olha aí, ó. Coisa linda. Ó, vamos vir para cá. Aqui tem os pés. Deu umas falhadazinhas aqui, mas isso é de menos. Mas olha aqui, ó. Olha aqui o tanto que coisa bonita aqui, ó. Nossa torceira aqui, ó. De arroz aí, ó. Isso aí tudo é arroz, ó. Tá, pessoal? Olha aqui, ó. Claro aqui que foi plantado um milho aqui, que não deu certo. Tá, tá o mato. Mas o arroz ficou, foi todo bonito, ó. Saindo desse mato aqui, nós vamos chegar... Ó, lá na frente do arroz, ó. Certo, nós vamos na extrema aqui do terreno aqui. Chegando aqui para outra remessa aqui de arroz. Ó, aqui é a melhor parte do arroz aqui, ó. Tá? Ó, aquele lado que eu filmei lá do começo, né? Certo, olha aí, ó. Aqui assim. Certo? Ó. Ó, e esse daqui que tá grande mesmo, ó. Um metro de altura, né, o arroz aqui. Tem até mais de metro. Mais de metro. Olha aí, que coisa linda aí, ó. Olha aí, ó. A imagem aí, ó. Coisa bonita aí, tudo é arroz aí. E é arroz que se perdeu no campo aí, ó. É arroz que se perdeu no campo aí, ó. É arroz, mas você vê se eu subo nessa... 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 Pé de... De arroz aqui. Subi aqui, pra... Aí. Mas aquele lado lá tá melhor pra tirar. Aquele lado onde nós passamos lá, ó. É, percebeu no meio aqui, ó. Essas bolas amarelas aí, ó. Então... Olha aí, essa semana agora. Hoje é domingo. Essa semana agora nós já podemos tirar já. Certo? Ó. Pois é, esse foi mais um vídeo aí, pessoal, pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Quem nunca viu uma plantação de arroz. Essa é uma grande plantação de arroz, tá? Deu um pouquinho falhado aqui por causa do mato, mas é assim mesmo. Tchau. Tchau. Agora vamos pra casa. Turmamos aqui, né? E é isso aí. Curte aí. Comenta o que você achou do vídeo. Comenta o que você achou do chão. Eu não vou gostar do chão. Ó, tem aí. Essa é boa. Tem que fazer com a passarinha, né?